Eu venho aqui resgatar vocês. Resgatar? Pra quem, Aquiles? O Melchior viu na Pedra Filosofal que tem o poder de prever o futuro, que os reptilianos vão tentar colocar uma bomba pra destruir a cidade do Rio de Janeiro. Você sabe quem é ele? Sim. Cirilo Camargo. O pai do Nestor? É ele mesmo. Isso quer dizer que o Nestor pode ser seu irmão. Valkyria. Tá bom. Valkyria. Essa confusão a gente resolve. Tenho certeza que a Marli vai adorar esse pai com cara de mãe. Então? Quando é que eu vou poder encontrar minha filha? É você. Você? Não! 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 Eu só vou esperar o Bernardo chegar. Porque aí depois eu me escondo em algum lugar, num motel, uma vaga de apartamento, algum lugar. Uma vaga de apartamento, Sofia. Que vaga de apartamento você vai ficar aqui. Tá? Você vai ficar aqui, porque daqui você não sai. Você não deveria ter me provocado, Nath. Não deveria. Eu tô preparado pra lutar. pelos nossos filhos. Pelo nosso neto. Por toda a humanidade. Cuidado, Felipe. Um crocodilo gigante. Se o Valente não nascer no presente, ele vai deixar de existir, não vai? Vai ver que é por isso que ele tá correndo tanto perigo. Pode ser que o perigo aumente conforme essa criança cresce na minha barriga. E pode ser também que o Valente deixe de existir definitivamente quando lutar com o Orion. Eu me sinto bem aqui. Ah, que bom. Esse é o melhor sinal de que tá tudo certo. Quando nós nos sentimos bem, é porque estamos seguindo os caminhos do coração. Eu sabia. Eu tinha certeza que nós íamos ficar juntos um dia. Posso te confessar uma coisa? Claro, menina. Você pode falar o que você quiser comigo. Eu já gosto de você há um tempo, sabe? E eu terminei meu namoro com o Eugênio porque o namoro com ele era muito infantil. Era um amor mais de criança, sabe? Com você não. É um amor mais maduro, mais de mulher. Nossa, Agatha. Eu já queria namorar você há tanto tempo. Mas, sabe, eu tinha medo de dizer por, sei lá, por você ser mais novo que eu. Entende? Eu tinha medo que você não quisesse nada comigo por ser mais velho. Sei lá, por me achar bobinha. Pois fico com você sabendo que quanto mais bobinha você for, mais apaixonada eu vou ficar por você. Você é a mulher da minha vida, Agatha. Ele exagera, né, Luciana? Eu tô falando sério. Muito sério. É você a mulher com quem eu quero passar o resto dos meus dias. Eu... Eu tenho um pedido pra te fazer, Agatha. Um pedido? Que pedido? Eu quero casar com você. Eu quero viver ao seu lado uma linda história de amor. Olha, eu te prometo que nós seremos muito felizes aqui. Construindo uma família linda nessa terra de paz e reconstruindo o reino de Agatha. É um sonho lindo, com certeza. Não, não é sonho. Pode ser a nossa realidade, basta você dizer sim. Peraí, mas os meus amigos da superfície, Luciano. A Erika, o Pepe, as crianças da Liga do Bem. Meu irmão, eu vou sentir muita falta deles, Luciano. Olha, Agatha, chega um momento da nossa vida que nós precisamos decidir seguir o nosso próprio caminho se quisermos crescer. Mas eu não sei se eu tô pronta pra esse momento. Eu sou muito nova, Luciano.